Enigma do Oriente Pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje é ele ou ela volta para a sua vida? Vamos ver se essa pessoa vai voltar para a sua vida. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber se essa pessoa retorna para os seus caminhos aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Fombojeira Cigana. Opção 3, seu José Pelintra. Opção 4, seu Tranca Rua. Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se ele ou ela volta para a sua vida, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada através de gravação de vídeo ou gravação de áudio e são dadas no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Faça a sua escolha, uma das quatro opções, tá bom? Eu vou dar início para que o vídeo não fique tão extenso, tão comprido. Se você não conseguiu fazer, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Se essa pessoa volta para os seus caminhos aí, mentaliza essa pessoa, mentaliza a energia dela. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, assista a um dos outros montinhos ou participe da nossa promoção, hein? Salve, Dona Maria Padilha. Será que essa pessoa volta para a sua vida? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa volta para os seus caminhos. Salve, Dona Maria Padilha. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Mande esse vídeo para a sua amiga, para o seu amigo. Então, pessoal, presta atenção no que vai ser falado aqui. Quando perguntamos a Dona Maria Padilha se essa pessoa volta para os seus caminhos, a resposta foi essa aqui. Essa pessoa é uma pessoa um pouco imatura, é uma pessoa um pouco infantil, correto? É uma pessoa que age sem pensar. Essa pessoa, sim, ela vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, ela vai se comunicar com você. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou nos pensamentos, tá? Ela age um pouco com imaturidade. Mas existe aqui uma energia para essa pessoa regressar, sim, para os seus caminhos. Por quê? Porque essa pessoa, de uma certa forma, ela fica te vigiando, fica querendo saber tudo da sua vida. Existem sentimentos, essa pessoa gosta de você, essa pessoa pensa demais em você, e isso traz para essa pessoa uma confusão emocional, porque nem ela sabia que estava tão envolvida ou envolvido com você assim. Ela não sabia que já existia tanto sentimento enraizado. Aqui, essa pessoa tem um amor por você muito grande, tá? Para algumas situações aí, essa pessoa pode ser casada ou pode ter uma outra pessoa na vida dela. Só que essa pessoa aqui, ela vai tomar uma decisão, tá? Que vai favorecer você. O que que sai aqui? A energia que está saindo aqui, que essa pessoa, ela está passando por algum tipo de obstáculo para poder fazer tomar uma decisão. Ela precisa fazer uma escolha, qual caminho vai ser seguido. De repente, ela se afastou de você por isso. Para algumas pessoas, é esse o significado desse afastamento. Para outras pessoas, essa pessoa aqui tem amor por você e vai prosseguir a vida dela com você. Existiu um obstáculo, ciúmes, alguma situação que afastou vocês, momentaneamente, mas a Maria Padilha vem aqui dizendo que o caminho está aberto para essa dificuldade sair e essa pessoa regressar para a sua vida. Essa pessoa volta para os seus caminhos, sim, trazendo uma estabilidade, trazendo para você um momento aonde vocês vão conversar e colocar os planos em prática. Ou seja, para você que escolheu esse montinho, vem notícia dessa pessoa, ela volta para os seus caminhos te ofertando uma estabilidade de relacionamento, ela querendo realmente aqui uma reconciliação. E aqui eu vejo oportunidade para esse relacionamento acontecer de uma forma mais ampla. Essa pessoa volta com compreensão que você realmente é uma pessoa para ela ter um relacionamento e vejo ela tirando alguém da vida dela ou tirando algum tipo de problema que possa estar atrapalhando vocês. independente da situação, essa pessoa volta para a sua vida e volta para ficar, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Independente do tempo, gente, que você está separado dessa pessoa aí, ela está vindo para você. É o que a nossa senhora, é o que a nossa Maria Padilha, que eu falo senhora Maria Padilha, né? Está dizendo para você hoje aqui nessa tiragem. Maria Padilha está dizendo que essa pessoa vai regressar para os seus caminhos aí. Então, se você acredita, ama e respeita a Dona Maria Padilha, coloque rosas para a Dona Maria Padilha aí, coloque o seu nome, o nome da pessoa, os seus pedidos, que a Dona Maria Padilha abençoe os seus caminhos e você vai participar da corrente de oração. Então é importante você colocar o seu nome aí também e o nome da pessoa que você ama. Odisseias iniciais, tá? Se não combinou para a sua realidade, assista ao outro montinho, se você achou que não tem nada a ver, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Vamos para a opção número dois. Pombogira cigana. Se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos ver que a Pombogira cigana é se essa pessoa vai voltar para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Salve Pombogira cigana, salve a sua força, salve a sua luz. Perguntar se a pessoa volta para a sua vida, aí sai o cavaleiro. É louco demais, né, gente? As cartas, elas respondem de imediato. Então, pessoal, preste atenção aqui, você que escolheu, a opção número dois da poderosa Pombogira cigana. Pessoal, essa pessoa aqui também volta para a sua vida, tá? Sem sombra de dúvida. Ela volta porque tem uma sintonia com você muito forte e ela volta com o desejo de renovar a vida de vocês porque essa pessoa aqui tem amor por você e ela volta e ainda vai se declarar. Essa pessoa aqui, ela vai te fazer um convite também, tá? Porque tem desejo por você, tem uma energia sexual muito grande entre vocês, vai haver uma comunicação rápida, uma notícia inesperada que vai aproximar vocês, aonde essa pessoa vai fazer um convite para vocês saírem. Vai vir uma oportunidade com bastante leveza, com bastante alegria. É uma oportunidade também que você estava esperando. Você que está vendo esse vídeo aí, você esperava muito que essa oportunidade chegasse, ela vai chegar. Você vai receber um convite da pessoa que você gosta para vocês saírem, tá? Essa pessoa aqui, ela vai agir trazendo alegria, felicidade. Vem um momento de harmonia entre vocês, tá? Essa pessoa vai te ofertar aí, vai te demonstrar um desejo de ter você na vida dela. Eu vejo ela demonstrando paixão, demonstrando desejo, demonstrando para você que está diferente, está mudada ou mudada, está com um ponto de vista diferente e vejo uma grande energia sexual envolvendo vocês e vocês tendo um compromisso com o sucesso, gente. aqui, essa pessoa volta realmente disposto ou disposta a tirar todos os entraves, todos os empecilhos que possam estar atrapalhando a vida de vocês aí. Aqui eu posso falar para vocês que essa pessoa vai entrar firme na disputa para demonstrar para você que está diferente e que quer fazer as coisas diferentes, tá? Ela já está tomando coragem para fazer isso, para colocar isso em prática. Essa pessoa vai te procurar do nada, essa pessoa está realmente querendo resolver essa questão de afastamento aí. E sim, como a Pumbogira Cigana disse, essa pessoa volta para a sua vida. E volta rápido, tá? Não tem demora aqui não. Parabéns para você que escolheu a opção número 2. Em retribuição, coloque rosas para a Pumbogira Cigana nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você achou que não combinou com você, assista um dos outros dois montinhos também. Não tem problema nenhum, tá? Que a Pumbogira Cigana abençoe você, abençoe a sua vida. Coloque o seu nome, o nome da pessoa, os seus pedidos para a Pumbogira Cigana te abençoar, tá bom? E para você participar da nossa corrente de oração. Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp na tela do vídeo. Resposta gravada via gravação de áudio ou gravação de vídeo. São dadas as respostas no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E agora é o homem, gente. Que o seu Zé abençoe a todos aqui nesse vídeo. Vamos ver com o seu Zé se essa pessoa vai voltar para a sua vida. Mentaliza a pessoa, por favor. Que o seu Zé abençoe seus caminhos, gente. Você está no canal Enigma do Oriente. Salve, seu Zé. Então, pessoal, preste atenção. Senhor José Pelintra, quando nós perguntamos se essa pessoa volta para a sua vida, seu Zé fala o seguinte. Essa pessoa está passando por desgaste, está passando por desafios, está passando por um momento onde a energia não está tão boa. Mas essa pessoa te ama. Não tenha dúvida. Essa pessoa te ama. Essa pessoa é uma pessoa leal a você. Gosta de você. E sim, seu Zé fala que logo, logo essa pessoa vai voltar para você sim. Haverá uma estabilidade, haverá uma segurança. Não é agora. demora um pouco, mas essa pessoa vai regressar sim. Vem um período de transformação, um período de crescimento, onde você e essa pessoa vão ficar juntos. Só que, por enquanto, essa pessoa precisa ficar só ainda, para ela valorizar ainda mais você quando ela vier te procurar. porque ela já sente saudade, já sente a sua falta e vejo sim ela querendo já a tua energia próxima, querendo ter você por perto. Mas seu Zé fala que ainda não é agora que essa pessoa volta. Demora mais um pouco. Mas fique seguro, fique certo, ou fique certa de uma coisa. Essa pessoa vai ser sua. O que seu Zé manda te dizer. Essa pessoa se afastou pela mente. Está longe de você. Mas ela não te esquece de jeito nenhum. Nenhum. E vocês ainda vão ter uma história a ser vivida. Seu Zé fala para você. Essa pessoa volta, mas não é agora. Demora mais um pouquinho, mas você vai ter a vitória sobre essa pessoa. Aí você vai escolher entre essa pessoa e uma outra pessoa que vai estar na sua vida aí, tá? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um vídeo, por mais esse momento. Essa foi a opção 3 do Seu José Pilintra. Coloque o seu nome na corrente de oração para que seu Zé te abençoe. Seu Zé abra os seus caminhos. Seu Zé realize seus desejos aí, tá? Salve, Seu José Pilintra. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 4 do Sr. Tranca Rua. Mas antes disso, participe da promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Eu falo toda hora porque é o meio que eu encontrei de ajudar muita gente. Porque é um preço simbólico, tá bom? A resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver com o Sr. Tranca Rua se essa pessoa volta para a sua vida. Traz a energia dessa pessoa para cá. Que o Sr. Tranca Rua abençoe a todos. vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Glória a todos. Glória a todos, Sr. Tranca Rua. Bom, gente, o Sr. Tranca Rua aqui da opção número 4, o Sr. Tranca Rua fala o seguinte para a gente. Vai ter alegria sim, vem um momento de felicidade para você. pode soltar fogos, pode fazer a dancinha aí, que essa pessoa volta para a sua vida. Vem um período de surpresa, um período aí de harmonia, um período de felicidade com essa pessoa. Logo, logo, ela vai estar te mandando notícias, ela vai trazendo uma mensagem para você, ela quer saber tudo de você, essa pessoa não te esquece. Essa pessoa aqui, ela acha você uma pessoa mega sedutora ou sedutor. A atração física está lá em cima, gosta muito de você, só que não demonstra, mas vem prosperidade aí em relação a você. Essa pessoa aqui, ela pode ter até uma outra opção, porém, ela vem ficar com você. Ah, ela está casada, está casada. Ela vai largar para ficar com você porque essa pessoa pensa demais em você e quer você na vida dela. Você está na mente dela, os pensamentos estão em você, e vê se essa pessoa querendo te chamar para sair aí. Muito desejo sexual. Vai vir mensagem dessa pessoa, ela já planeja executar isso. Ela planeja te mandar mensagem para poder equilibrar as coisas. Vai ser uma vitória parcial que você vai ter. Essa pessoa vem na sua mão querendo de novo uma reconciliação, uma aproximação, querendo ter você na vida dela. Aqui é início de relacionamento, vem mensagem de estabilidade, de segurança, vem alegria no seu caminho, tudo aquilo que você demorou para conseguir com essa pessoa você vai agora conseguir. Vem aqui o Espássaros trazendo para você felicidade, momento de comemoração forte, 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 forte. Realizações. E quem? Quem é o homem que manda nessa aqui? Nessa opção número 4? Senhor Tranca Rua, que está abrindo as portas da sua vida, está destravando os seus caminhos. Se você acredita no que está sendo falado, deixe o seu like, ative o sininho e agradeça ao senhor Tranca Rua por trabalhar a seu favor. Emígna do Oriente Öyle means que não é possível amor, não é possível... Se você abrindo... Snorri, acredita городской Obrigado.